Você já pensou em ganhar dinheiro respondendo algumas pesquisas? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te mostrar aí um site que é possível ganhar dinheiro apenas respondendo algumas pesquisas. Então é importante que você assista esse vídeo aqui até o final porque eu vou te falar os pontos positivos e os pontos negativos desse site que eu vou te mostrar aqui hoje pra ver se compensa você começar a trabalhar com ele ou não. Lembrando que esse site aqui é um site apenas pra você conseguir uma renda extra, beleza? Eu não recomendo esse site aqui em específico você focar em trabalhar pra você ganhar muito dinheiro. E ainda nesse vídeo aqui eu vou te explicar, eu vou te falar um método onde você consegue ganhar dinheiro aqui no YouTube sem precisar aparecer. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, não esquece, deixa o seu likezão aí pra você ajudar a gente na divulgação desse vídeo aqui. E se inscreve aqui também, clica no botão vermelho aqui abaixo que é de graça, você não paga nada por isso, pra você receber sempre os meus vídeos aqui que eu postar aqui no canal sobre sites, aplicativos que pagam pra você fazer algumas tarefas e ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Então se você é novo, se inscreve aí, não perde tempo, beleza? E pessoal, o site que eu quero mostrar pra vocês aqui hoje é esse daí que tá aparecendo na sua tela agora. É o vocêopina.com.br E por que que eu resolvi trazer esse site aqui no meu canal pra vocês? Eu achei um site bem interessante de se trabalhar, tá bom? Porém, ele tem alguns pontos negativos que eu quero mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Então, pra você se cadastrar é fácil, é só você entrar aí vocêopina.com.br ou clicar no link que tá aqui na descrição. Vou deixar aí pra vocês poderem se cadastrar. Coloca o seu e-mail aqui, clica em começar. Aí vai pedir pra você preencher seu nome, sua cidade, o seu estado. E acho que tem mais algumas coisas. Não me lembro exatamente o que ele vai pedir. Eu não vou fazer um novo cadastro aqui porque eu já tenho. Eu já vou logo entrar direto aqui na minha conta porque eu quero te mostrar como que funciona o site por dentro pra você ver como que é feita as tarefas. A gente vai fazer algumas tarefas aqui juntos, tá? Pelo menos eu vou tentar fazer uma tarefa com vocês aqui nesse site, beleza? E depois que você fizer o login, né? Depois que você fizer o cadastro, na verdade, eles vão te mandar um e-mail lá, você confirma a sua conta tudo direitinho. E sobre o e-mail é importante falar uma coisa. Normalmente, quando eles atualizam as pesquisas aqui no site, quando tem pesquisas novas pra você preencher, pra você participar, eles mandam lá no e-mail. Então, vai chegar um e-mail lá, tipo assim, você opina, tem uma nova pesquisa pra você e etc. Então, você fica ligado aí no seu e-mail porque sempre que tiver uma pesquisa nova aqui, eles vão mandar lá no e-mail. O primeiro ponto positivo aqui desse site é que, pelo que eu vi, ele realmente paga, beleza? Então, vale a pena por esse... Olhando por esse lado, vale a pena responder as pesquisas aqui, vale a pena trabalhar com o Você Opina, tá bom? E como que ele funciona? Ele funciona através de pontos. Então, cada pesquisa que você vai responder, você vai ganhar uma certa quantidade de pontos. Varia, tá? De 10 pontos, essa aqui de 85 pontos é a primeira vez que aparece, eu nunca tinha visto. E aqui, os minutos aqui embaixo, é o tempo médio que você leva pra responder essa pesquisa. Diego, por que que só tem três pesquisas disponíveis pra você? Vamos lá. O primeiro ponto negativo vai agora. Antes de gravar esse vídeo aqui, eu tentei fazer algumas pesquisas e, infelizmente, eu fui recusado na maioria delas. Eu vou tentar fazer uma pesquisa aqui com vocês até o final. Provavelmente, eu vou ser recusado, porque, pelo que eu andei pesquisando, esse site aqui, ele recusa muita pesquisa. Então, como eu disse, como renda extra, se você quiser dedicar o seu tempo pra ganhar aí pelo menos 65 reais, vale a pena, pelo menos o site te paga, tá bom? Então, aqui costuma ter seis pesquisas, aqui só tem três, porque já fui recusado algumas, eu vou dar um F5 aqui, não mostrou nada. Eu quero mostrar pra você aqui qual é o limite de saque mínimo, né? Pra você sacar pelo menos 65 reais, que é o saque mínimo, você precisa fazer 1.500 pontos. Então, você tá vendo aqui, a média é de 10 a 85 pontos. Você faz um cálculo aí bem rápido pra ver a quantidade de pesquisas que você vai conseguir responder pra acumular os 1.500 pontos e pra ganhar os 65 reais, tá bom? E olha só, não esquece, ainda nesse vídeo eu vou te mostrar como que é possível ganhar dinheiro aqui no YouTube sem precisar aparecer. Então, continua aqui até o final. E se você ainda não deixou o like, agora é a hora, clica aí no botão do like e se inscreve no canal também se você ainda não se inscreveu e ativa as notificações. E também comenta aqui abaixo que eu quero saber muito onde você mora. Comenta aqui abaixo a sua cidade e o seu estado, porque eu quero saber onde os meus vídeos estão chegando pra ver se a gente tá alcançando pessoas aí de outros lugares, né? Os lugares mais interessantes do nosso Brasil. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer uma pesquisa aqui. Vamos nessa aqui de 85 pontos. É só você clicar aqui, ó. Na verdade, ele já até sumiu, né? Porque eu já abri a pesquisa. E aí, ele vai começar a fazer algumas perguntas relacionadas à sua vida pessoal. Não tem problema responder isso aqui. Eles não vão usar os seus dados pra te sequestrar. Não vão pedir seu endereço, seu telefone, o CEP da sua casa, nada disso. Eles querem apenas que você responda pesquisas pra que os anunciantes que compram os dados desse site consiga atingir o público-alvo correto. O nome disso é marketing digital meio a grosso modo, né? O cara pega um dado aqui pra anunciar um certo tipo de produto pra você poder comprar lá no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube ou no Google. Então, vamos lá. Você possui algum desses veículos abaixo? Carro sedã, carro hatch, SUV, picape, eu tenho um carro hatch e só. Next. Qual a cor, raça você se identifica? Eu não sei muito, mas acho que é branco, não sei. Vamos pôr aqui next. E aí ele já me direcionou aqui pra uma outra página. Beleza, ele quer que eu continue respondendo a pesquisa. obrigado pelo seu interesse. Hoje iremos falar sobre o uso de medicamento que pode ser vendido em sua receita médica. Pesquisa durará cerca de 35 minutos, o assunto é muito interessante. Beleza, sim. Lê tudo, tá, gente? Não lê assim igual eu rapidão, não. Você atualmente trabalha em alguma das atividades a seguir? Agência de publicidade, marketing, relação pública, assim. Deixa eu ver se marcou, marcou. sim. Por favor, preencha cada um dos tópicos. Não, 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 não. Ok, avançar. Ó, o segundo ponto negativo aqui que eu falei pra vocês, ele não deixou eu continuar a pesquisa, ó. Parece que você não qualificou pra essa pesquisa. Geralmente isso acontece quando uma pesquisa tem atingido todas as respostas necessárias de participantes com o mesmo perfil que o meu. Está preparado para a próxima pesquisa. Aí, o que que acontece? Lembra que tinha três? Agora só tem duas, né? Provavelmente, vamos ver se vai aparecer outra aqui. Acho que não vai, né? Não vai. Aí, se eu clicar aqui, ó, iniciar a pesquisa de 20 pontos, ele já me some daqui, ó. Quer ver? O site não vai me desmentir, né? É, o site me desmentiu. Mas aí, essas pesquisas aqui, elas vão sumir, elas vão acabar. E aí, demora um pouquinho pra as pesquisas voltarem a aparecer aqui no seu painel. Então, assim, desse site aqui, eu achei muito ruim essa parte, tá, gente? No meu modo de ver, se você está precisando muito, muito, muito de uma renda extra urgente, vale a pena. Mas tenha em mente que você não vai fazer esses 65 reais nem em um dia e nem em uma semana. Vai levar muito mais tempo que isso pelo fato de que eles recusam muito. Vocês viram aí ao vivo, eles recusando, não deixaram eu prosseguir na pesquisa. Porém, eu tenho a saída pra você. Se você quer realmente ganhar dinheiro de verdade, eu tô falando aí coisa de mil, dois mil, cinco mil, dez mil por mês, que é possível, tá, gente? Não é mentira. Eu tenho vídeos aqui no meu canal onde eu provo que eu já ganhei esses valores aí mensalmente. Até lá no meu Instagram também, se você quiser me seguir lá, eu posso te mandar um print lá desse meu faturamento mensal. Pra você que quer realmente ganhar dinheiro, eu vou deixar aqui na descrição desse meu vídeo aqui o link de um vídeo onde você vai aprender a se profissionalizar aqui no YouTube e ganhar muito dinheiro, tá? Não é balela, não é mentira. É só você clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixado que você vai aprender como ganhar dinheiro no YouTube sem precisar aparecer. E o mais legal disso tudo aí é que você só precisa do seu celular e de um computador pra você poder fazer edição de vídeo. Lá, assiste lá o vídeo que você vai entender direitinho. Então, pessoal, a minha visão sobre esse site tá aí. Se você quiser dedicar o seu tempo, fica à vontade. O site paga, é confiável, porém demora bastante pra você poder fazer dinheiro aqui no site. Eu vou tentar pesquisar alguns outros sites semelhantes a esse aqui. Esse site é um site brasileiro. Até vi um anúncio dele aqui no próprio YouTube mesmo apareceu um anúncio pra mim aqui. Então, fica a seu critério. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Não esquece, se inscreve no canal. Agora, se você não se inscreveu, deixa o like e ativa todas as notificações e me segue lá no Instagram também. Tamo junto? Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Querida API Obrigado.